Eu tava tipo uma cega atrás de ti E a tua única razão era me fazer sofrer Eu aqui chorando por ti, tu ali indo contra Moço não vale a pena, vamos ficar por aqui Não posso ficar a ceder sem receber Se não vai ser desíproco, pra que perder tempo? Fica lá, a minha pele, entre nós tudo que vai Tudo que vai Fica lá, a minha pele, entre nós tudo que vai Lamentar uma dor passar, é tipo querer novamente Tu brincaste com os meus sentimentos, mataste toda a minha alegria Não te quero mais perto de mim, baby faça tua vida Se esquece de mim, não quero mais nada contigo Fica lá, a minha pele, entre nós tudo que vai Tudo que vai Fica lá, a minha pele, entre nós tudo que vai Tudo que vai Fica lá, cobinha atrás, nisso bem namoro Mas vou capaz de envenenar com amor e vai que a volta Mas está ligando tudo ora, finge estar preocupado Só de boi é boi que a naja fora Bem malvado, atrevido, bem bandido Bom misto pega para levar para a cama Mas vou capaz de envenenar com amor e vai que a naja fora O sentimento goste Não pode envenenar com o brinquedo, na base lento A minha pele, a minha pele, entre nós tudo que vai Tudo que vai Tudo que vai Fica lá, fica lá, a minha pele, entre nós tudo que vai Tudo que vai Tudo que vai Fica lá, fica lá A minha pele, entre nós tudo que vai Tudo que vai Tudo que vai Fica lá, fica lá Tudo que vai Fica lá, fica lá Fica lá, fica lá Legenda Adriana Zanotto